Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Depois de celebrarmos o tempo pascal Que foi precedido pela quaresma Que foi a preparação da Páscoa Chegamos ao Pentecostes E agora quando a Igreja vive o que se chama tempo comum Uma das realidades que se apresentam com mais força É a proposta do exemplo dos santos Das figuras que expressaram a vivência do Evangelho E se nós olharmos para a vida de cada santo Todos eles procuraram praticar De forma especial uma parte do Evangelho Quando São Francisco Desposa, como ele gostava de dizer, a Senhora Pobreza E para desposar a pobreza Ele ia ao encontro dos deprosos, dos marginalizados, dos pobres E nasceram os franciscanos Justamente com este amor especial aos que eram mais pobres E assim, outras frases do Evangelho Suscitaram a vida de tantas pessoas Quando nós nesses meses Por exemplo, no mês de junho Comemoramos Santo Antônio O homem da palavra de Deus Da pregação Também da caridade Ou São João Batista Cuja festa será no próximo domingo Ou São Pedro Cada um deles viveu o mesmo Evangelho Cada um a partir da própria história E assim, a palavra de Deus pode ser Vamos dizer assim Quase que reescrita Olhando para a vida dos santos E deveria ser possível Escrever alguma frase do Evangelho Vendo o nosso modo de viver Eu quero trazer para vocês hoje Segundo a proposta Feita pelo Papa Francisco Que é o caminho da santidade Uma das bem-aventuranças Que se torna objeto da nossa conversa Felizes os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Ou bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurada é uma pessoa Cuja vida foi uma aventura feliz Uma aventura realizada Deu certo a vida daquela pessoa Quem é misericordioso É feliz É bem-aventurado É uma pessoa cuja aventura na vida Teve um resultado frutuoso Ouçamos o Papa Francisco A misericórdia tem dois aspectos É dar Ajudar Servir aos outros Mas Tem o outro lado É também Perdoar Compreender Ir ao encontro da fraqueza Da miséria do outro O Evangelho de São Mateus Resume A misericórdia Com aquilo que se chama A regra de ouro Tudo o que quiseres Que vos façam os homens Fazeio Vós também A eles E o Catecismo Da Igreja Católica Lembra-nos Que esta lei Deve se aplicar A todos os casos Sem exceção Especialmente Quando alguém se vê Confrontado com situações Que tornam O juízo moral Menos seguro E a decisão difícil Nós somos então Chamados a praticar A misericórdia Coração Voltado Dado Para a miséria Pode ser a miséria Física Econômica Pode ser a miséria moral Pode ser a fraqueza De quem quer que seja Dar e perdoar É tentar Reproduzir em nossa vida Um pequeno reflexo Da perfeição de Deus Que dá e perdoa Em superabundância Por esta razão Por esta razão No Evangelho de São Lucas Onde São Mateus Coloca sede perfeitos Como o Pai do céu É perfeito Mateus 5 48 O Evangelho de São Lucas Traz da seguinte forma Traz da seguinte forma Sede misericordiosos Como o vosso Pai É misericordioso Não julgueis E não sereis julgados Não condeneis E não sereis condenados Perdoai E sereis perdoados Dai e vos será dado É o Evangelho de São Lucas Capítulo 6 Versículos 36 a 38 E depois São Lucas acrescenta Alguma coisa Que nunca deveríamos esquecer À medida que os ardes Com os outros Será usada convosco À medida que Usarmos para compreender E perdoar Será aplicada a nós Para que nós também Sejamos perdoados À medida que Usarmos para nos doarmos Será aplicada a nós No céu Para nos recompensar Não nos convém Esquecê-lo Jesus não diz Felizes os que planejam Vingança Mas chama felizes Aqueles que perdoam E fazem Acontecer o perdão Setenta vezes Sete vezes É necessário pensar Que todos nós Somos uma multidão De pessoas perdoadas Todos nós Todos nós Fomos vistos Acompanhados Acolhidos Com compaixão Da parte de Deus Se nos aproximarmos Se nos aproximarmos Sinceramente Do Senhor E ouvirmos Com atenção Possivelmente Uma vez Ou outra Escutaremos Esta repreensão Não devias Também tu Ter piedade Do teu Companheiro Como eu tive Piedade De ti Como é concreta Prática Realizável Esta bem-aventurança Espalhar misericórdia Ter a capacidade De ir ao encontro Das pessoas Que precisam Suplicam Esperam Pensam Na nossa ajuda É fundamental Que nós tenhamos Este sentimento No nosso coração Experimentar O fato De ter sido Perdoados Acolhidos Valorizados Tocados Pela misericórdia De Deus E quantas Vezes Deus nos dá A graça De buscar Este perdão No sacramento Da reconciliação Mas é necessário Que nós também Façamos do jeito Que Deus faz Conosco Espalhar a misericórdia Espalhar o perdão Há muito Ressentimento Guardado Há muito Machucado Mal resolvido E nós Quando damos O primeiro passo Para perdoar Nós experimentaremos Esta Profunda Liberdade Que vem do próprio Deus Para todos Nós É o convite Que faço A todos Em primeiro lugar A mim Para que junto Com você Que me acompanha Agora Nós todos Nos convertamos E precisamos Nos converter Continuamente A misericórdia Querido irmão Querida irmã Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa 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 Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Considero Um verdadeiro Privilégio Poder chegar A sua casa Poder conversar Sobre as coisas Da igreja Receber as perguntas Que As pessoas Nos enviam Buscar juntos As respostas A essas questões A nossa igreja Tem Por isso eu gosto De usar essa palavra O privilégio De através De um meio De comunicação Que é mantido Com a sua ajuda Com a sua participação Tem o privilégio De chegar A casa De todos Não existem Muros Barreiras Cercas Nada Eu posso chegar Ao seu coração E você De lá também Pode fazer Com que o seu coração Chegue até nós Chegue até a igreja Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviam Jean Oliveira De Belém É possível Obter Perdão Dos pecados Mortais Sem o sacramento Da confissão? Jean Uma das coisas Mais bonitas Que a gente aprende É que o nome De Jesus Tem poder O nome de Jesus Invocado Por exemplo Na hora da morte De uma pessoa Tem todo o poder De dar O perdão Porque É pelo sangue De Jesus Cristo Que os nossos Pecados São perdoados Deus 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 tem infinitas Formas Para dar O perdão Eu não posso Limitar Deus Aos meus Critérios Só que eu sou Cristão E a palavra De Deus Ensina que O perdão Dos pecados É dado como Um ministério Um serviço A igreja Daí que a igreja Tem a responsabilidade De organizar A prática A busca do perdão Dos pecados Com um sacramento Que foi instituído Por nosso Senhor Sacramento Que se chama Sacramento Da penitência Ou confissão Para você E para mim Este é o caminho Para eu buscar O perdão Dos pecados É o sacramento Da penitência A igreja Diz até algumas Coisas que são Muito importantes Você No momento Em que Está entrando Para a Santa Missa Toma consciência De um pecado Comitido Um pecado mortal O que Que a gente faz Um ato De contrição Perfeito Significa Eu quero reconhecer Que sou pecador E peço Perdão a Deus E depois Mesmo Comungando Depois Eu vou procurar O sacerdote Para conversar Para ter A absolvição O conselho De todos De todos Os meus pecados Ah você tem Uma pessoa Que está doente Está no lugar Onde não tem Um sacerdote Você reza Com aquela pessoa O ato De contrição Você Diz Meu Jesus Misericórdia E a nossa reflexão Hoje foi sobre A misericórdia Então nós Acreditamos No poder Infinito Do perdão Que vem De nosso Senhor Jesus Cristo Leandro É de São Miguel Do Guamá E pergunta Por que Caim Matou Abel Como ficou O mundo Ficou Povoado Leandro Quando a gente Abre A Sagrada Escritura É bom Que nós Prestemos Atenção Ao fato De que A Bíblia Não é Um livro De atas Como também Não é Um livro De ciência Então Quando fala Que Deus Criou O homem Adão E Eva Não quer dizer Que a criação De Deus Se restringe A apenas Aquele casal Criou O homem Criou A mulher Quando você Pergunta Por que Caim Matou Abel É porque O pecado Quando entra No mundo Ele acaba Destruindo Tudo A inveja O ciúme O ódio Do irmão Faz com que Uma pessoa Mate a outra Infelizmente Até hoje Essa realidade Está presente Na natureza Humana E como nós Gostaríamos E como nós gostaríamos De nos libertar Dela O mundo Ficou povoado Sim Justamente Porque Depois Aquele casal Teve Outros filhos Aquele casal Levou a vida Para frente E daí E daí Por diante Mas não Vamos restringir Pensando Que era Somente Aquele casal Porque A bíblia Faz uma Narrativa Que é Religiosa Teológica E que nos Ajuda a entender Que ele E só ele É o criador De todas As coisas E de todas As pessoas Uma pergunta Que chegou Sem O nome É pecado A cremação Do corpo Após a morte Não Tu és pó E ao pó Hás de voltar É a palavra Da escritura Pode voltar Ao pó Pelo fato Da terra Consumir Ou pode voltar Ao pó Também Através Da cremação O que não se pode É pensar Que essa cremação Signifique Uma Fé Negativa Ou não Acreditar Na ressurreição Da carne Porque você Morre Morre essa carne Mas Você vive Para Deus E se apresenta Diante dele Até porque Logo após a morte A pessoa se apresenta Diante de Deus E no final Dos tempos Nós vamos ter O corpo glorioso Serei eu Quando nós Lembramos com o livro De Jó Eu mesmo verei E não o outro Eu é que vou Ressuscitar Por causa da força Da ressurreição De Cristo Mas Por motivos Às vezes De organização Da sociedade Às vezes Os corpos São cremados No entanto Não é pecado Não é errado Quando uma pessoa Perde essa cremação Juscelino Santos De Belém Pergunta Se existe A possibilidade De ordenação De mulheres Na igreja Na igreja Católica Há um documento Sobre a sagrada Ordenação Do Papa São João Paulo II Em que ele afirmou Com muita clareza Olhando para o fundamento Bíblico A escolha dos apóstolos A igreja não tem Poder de mudar Isso aqui A ordenação Sacerdotal O sacramento Da ordem É para Varões Para pessoas Do sexo Mas Talvez A gente precisaria Pensar uma coisa Às vezes As pessoas Pensam que É uma questão De poder Então que as mulheres Também deviam ter O poder da ordenação Basta olhar Para Nossa Senhora Quem deu mais Deus ao mundo Foi São Pedro Ou Nossa Senhora Então não se trata De poder Mas João Paulo II Refletindo Afirmou seriamente E depois O Papa Francisco Respondendo A perguntas Semelhantes Já disse Que a palavra De João Paulo II É definitiva Uma pergunta Também Sem identificação A igreja Possui um espaço Para acolhimento De padres Idosos Sim Nós temos aqui Na nossa Arquidiocese de Belém A Casa Bom Pastor E essa Casa Bom Pastor Se destina A hospedagem De sacerdotes Que vem A Belém Se destina também A residência Dos padres idosos Nós já temos Nós já temos Alguns sacerdotes Que vivem Nesta Casa Bom Pastor Então quando for necessário Nós temos ali A residência Para estes sacerdotes Marilda Carneiro De Belém Muitos dizem Que os problemas Atuais Da Síria Ainda são reflexo Do início Dos tempos Inclusive Em textos Bíblicos Estaria escrito Isso Vamos ter Muita atenção Para nós Não entendermos Os textos Bíblicos Fora do seu Contexto E as vezes A gente usa Uma forma Fundamentalista De leitura Da Bíblia Como se Cada vírgula Tivesse que acontecer Como está ali Não é dessa forma Nós temos O texto escrito Da palavra de Deus E é preciso Verificar Como o contexto Quer dizer O ambiente A cultura Como as coisas Foram escritas No seu devido tempo Então Eu não posso dizer Que os problemas Da Síria Mas eu devo dizer Que os problemas Do mundo Síria inclusive Brasil inclusive E essas coisas São consequência Da iniquidade Do mal Do mistério Do pecado Mas não vamos Pegar Como as vezes Alguns grupos Religiosos Tem essa tendência Pega lá Um texto Da Bíblia Lá Um texto lá Do livro dos reis Ou Não sei De outros textos E acha Que vai Se aplicar Exatamente Tintim Por tintim Na vida De uma pessoa O que causa Às vezes Medo Receio Até desespero Em muitas pessoas Nós não usamos A Bíblia Dessa forma Querido irmão Querida irmã Desejo que Nosso Senhor Abençoe Cada vez mais A vida de todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A Bíblia 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 Legenda Adriana Zanotto